Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal Sábado tem São Luiz e Grêmio em Juiz Renato vai preservar titulares O Grêmio não vai ter o Kahneman suspenso, PP suspenso Há quem diga até que eles forçaram o terceiro cartão Justamente porque sabiam que o Grêmio ia preservar jogadores Ia com uma equipe alternativa para esse jogo de Juiz no sábado Em meio ao feriadão de carnaval o Grêmio já está classificado Tem 100% de aproveitamento Entre nós, até eu que sou um crítico da preservação excessiva que o Renato faz Até eu nesse momento sou favorável a preservar de fato contra o São Luiz Dentro do gauchão é uma das viagens mais longas que o Grêmio tem Porto Alegre e Juiz de ônibus vai demorar umas 6 horas, 6 e pouquinho Então tá bem, é justo, é compreensível, é até aceitável que o Grêmio preserve jogadores Posto isso, não adianta preservar para escalar o Thiago Santos e o Lucas Silva Não, aí não Aí se é para preservar, para jogar Thiago Santos, jogar Lucas Silva Jogar esses caras que a gente já sabe como jogam Jogar esses caras que a gente já conhece Aí não O que eu estou defendendo nesse vídeo é a colocação de caras novas no time do Grêmio Quais caras novas? Vamos a elas Eu espero que vocês concordem ou pelo menos venham nessa mesma linha do que eu Deixem o like nesse vídeo, o joinha, o gostei aqui embaixo Inscrevam-se no canal, não se esqueçam disso Inscrevam-se no canal e comentem aqui embaixo se vocês estão fechados comigo ou não Adriel Eu espero uma sequência para o Adriel Eu não sei se o Adriel vai ser um grande goleiro no futuro, se vai ser um frangueiro Só há um jeito de saber Vendo ele jogar As primeiras demonstrações são muito boas O histórico na base é formidável Posto isso, bom, eu acho que ele tem elementos que o credenciam para pelo menos receber uma sequência A chance ele recebeu contra o Avenida foi muito bem Tomara que ele tenha agora uma sequência Adriel é o primeiro Cuiabano, lateral esquerdo Na base era muito bom jogador Forte no apoio, muito bom cobrador de falta Um belo cruzamento, boa finalização Tinha problemas defensivos, é verdade Mas ele é jovem, recém fez 20 anos Quer dizer, não é tão jovem assim, né? Com 20 anos ele já poderia ter recebido oportunidade Mas vocês sabem como as coisas demoram um pouco mais no Grêmio É hora para ele jogar, gente Não adianta preservar o Reinaldo e botar o Diogo Barbosa A gente já viu o Diogo Barbosa A gente já sabe Que não dá para confiar no Diogo Barbosa Então, é hora de testar o Cuiabano O Ronald Gravei vídeo ontem, publiquei para vocês aqui Sobre o Ronald Há uma definição no Grêmio, ou uma indefinição no Grêmio Se ele volta para a base, se ele fica no profissional Se ele vai ter chance, se ele não vai Eu acho que ele volta para o Sub-20 Mas, sinceramente, eu acho que é jogo para ele, pelo menos, ser relacionado Se ambientar com o profissional, com uma delegação Como é que funciona uma viagem Relacionar com os caras importantes Os caras mais pesados no time do Grêmio Caras novas, gente É isso que eu estou defendendo nesse vídeo Preservar contra o São Luís Ok, tudo certo Nenhum problema, o Grêmio é líder A viagem é longa, é complicada O Grêmio está classificado Ok, vamos preservar Agora, vamos preservar e vamos utilizar a preservação a nosso favor Como? Testando caras novas É isso que eu estou defendendo Para o jogo do Grêmio, sábado em Juiz Contra o time do São Luís Deixem o like no vídeo Se inscrevam no canal E comentem aqui embaixo E aí Obrigado.